E o prazo de renegociação de dívidas com a receita que terminaria em novembro foi ampliado. Agora, empresas e pessoas físicas têm até março para renegociar alguns débitos e com desconto. A repórter Elaine Nunes tem mais detalhes. Esse mecanismo de renegociação foi criado em 2020 para ajudar as empresas que enfrentavam dificuldades durante a pandemia da Covid-19. No fim deste ano, ele foi estendido também para outras situações. A gente vai conversar melhor sobre isso com Maurício Futerco, que é analista tributário da receita. Maurício, quais são, então, as faixas de dívidas que podem ser negociadas? Nós temos, basicamente, três modalidades de transação. A transação de pequeno valor, ela fica na faixa de dívida até 60 salários mínimos, então, que hoje dá em torno de R$ 72 mil. A modalidade para empresas com débitos irrecuperáveis, que não têm uma faixa de valor, então, pode ser qualquer montante. E a transação individual, que também não tem faixa de valor, então, envolve qualquer montante de dívida. E quais são os descontos que o contribuinte pode conseguir nessa modalidade? Na transação de pequeno valor, o desconto varia de 20% até 50% da dívida total, incluindo o principal, multas e juros. Na transação de débitos irrecuperáveis, o benefício varia de 40% a 65% da dívida total, incluindo o principal, valor de multas e juros. E a individual, o próprio contribuinte, ele propõe uma negociação com a Receita Federal, então, ele estipula o valor de quanto ele quer pagar, e a Receita Federal fará uma análise da dívida dele, de todo o histórico desse contribuinte, para conceder o benefício almejado. E ele pode ser parcelado, também? Ele pode ser parcelado. O parcelamento na transação de pequeno valor varia de 12 até 60 prestações, no de débitos irrecuperáveis, de 60 a 120 prestações, e o individual é o próprio contribuinte que vai propor a quantidade de parcelas que ele quer pagar. Quer dizer, é uma oportunidade para as pessoas ficarem em dia, tanto para as empresas quanto para a pessoa física. Exatamente. É uma oportunidade para a empresa, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, regularizar a sua dívida com a Receita Federal, mas é importante falar que, na verdade, não é qualquer débito que pode ser negociado por meio da transação. Somente débitos que estão sendo discutidos administrativamente, que a gente chama débitos em contencioso administrativo. Então, débitos declarados pelo contribuinte não entram nesse tipo de negociação. E tem um prazo para essa negociação? O prazo, ele encerrou agora dia 30 de novembro, mas ele houve a prorrogação até 31 de março de 2023. Então, temos aí três meses que o contribuinte pode procurar tirar as dúvidas aqui na Receita Federal e fazer a adesão. A adesão é feita no portal do ECAC, na internet, no site da Receita na internet, no Centro Virtual de Atendimento. ele vai abrir um processo digital de transação e lá ele vai colocar toda a documentação exigida pelos editais e pela portaria. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Então, fica aí mais um prazo para as pessoas que quiserem regularizar a sua situação. De Curitiba, Elaine Nunes. De Curitiba, Elaine Nunes.